Olá, eu quero trazer essa noite a última mensagem dessa série, a terceira semana da série Crentes Anestesiados. Como um crente anestesiado se manifeste? Quais são as características de uma pessoa que está anestesiada espiritualmente? Nós falamos aqui na primeira mensagem, na semana passada, que quando o indivíduo faz uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, existem vários tipos de anestesia. Você que já fez cirurgia, você que já fez algum tipo de procedimento, você vai perceber que existe uma anestesia local, não é isso? Eu me lembro que eu era adolescente e eu tinha uma meluga aqui no meu orelha esquerda, uma meluga grande, mas todo mundo achava que era brinco. E eu na igreja, as pessoas falavam assim, você usa brinco? Não, é só meluga. Foi assim, tirou a moiva da Cintia, que nos 18 anos foram fazer uma cirurgia, foi tirar esse negócio. Aí o médico foi com uma anestesia local aqui, rapidamente ele tirou uma perruba e nunca mais nasceu, parecia bem com medo. São anestesias locais, mas existe a anestesia para procedimentos cirúrgicos, né? A única pessoa recebe a anestesia e ela fica inconsciente e ela não se movimenta, ela não se movimenta. Começamos a fazer umas analogias espirituais aqui, para dizer que o crente quando está anestesiado, ele perde o movimento em direção a Deus e ele fica inconsciente espiritualmente. Ele está dormindo. Então, nessa terceira e última mensagem, eu estou aqui com você, que está aqui na palavra de Deus, nos aprofundar nos textos bíblicos. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos para a gente examinar, a gente percebeu os crentes anestesiados. Estará na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, Epístola de Paulo desde Corinto. São as marcas, pastor, de um crente que está anestesiado espiritualmente. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, se essa pessoa está sem bíblia aí, é uma caramba nela. A versão que eu utilizo aqui é a versão Aumenta Revista e Atualizada. Se você utiliza outra versão, né? Até quando você compra essa versão Aumenta, sempre bom nós temos várias traduções para fazermos comparações. Bom, o que você achou? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz assim, Irmãos, não sejais meninos do juízo. Na malícia, sim, sejam crianças. Quando ao juízo, sejam homens amados. Vamos ler de novo? Irmãos, não sejais meninos do juízo. Na malícia, sim, tem que ser menino. Sim, sejam crianças. Quando ao juízo, ou quando ao entendimento, né? Essa é uma corrigida do entendimento. Sejam homens amados. Dizem que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para a igreja de Corinto. Está dizendo, olha, vocês não devem ser meninos do entendimento. Vocês não podem ser crianças na vida espiritual, para a questão espiritual. Como é que podemos ser meninos nas questões espirituais? Eu vou apresentar aqui três características de uma criança, para a gente poder entender isso. Por exemplo, uma criança é fácil ver que entretida, né? Você já viu? Uma criança está no berço. Você pega o chupar e faz assim, ó. O que ele faz? Ele vai em direção a você, ele olha para você e quer o quê? Pegar de você e facilmente você entende uma criança, não é verdade? Crianças anestesiadas facilmente são entendidos de outro. Crianças anestesiadas facilmente são manipuladas, são enganadas. Ele, ao invés de buscar a face do Senhor, ao invés de estar focado no Cristo, Aparecem alguns budistas, algumas novidades, um imposto, ele vai atrás. Se você tem mais de 20 anos de crente, você vai lembrar que nos anos 90, surgiu um movimento no meio evangélico e tem mais de 20 anos de crente. Muitas igrejas surgiram nos milagres dos dentes de ouro. Quantos lembram disso? Irmão, Jesus Cristo, era um tal de crente dizendo que ele estava operando, fazendo a sede de ouro. Os crentes pobres estavam animadíssimos, doidos, para que Deus fosse desse aberturação de dentes de ouro. Ao sair do mundo a arrancar e vendeu, entende? Olha ali o meu dia. Muitos pastores defendendo, dizendo que Deus devia agir no meio da igreja, na maneira como ele bem entendesse. Outros pastores ficavam deseados porque nunca viram algo parecido para propósito. Qual o fundamento? Para quê? Por quê? Deus vai operar também na igreja, produzir dentes de ouro no crente, com a finalidade. Não havia explicação. Foi um modismo que passou. Muita gente acreditou que foi um fato. Era ateu manifestando isso na igreja. Muitas vezes são igrejas sérias, analisadas a palavra, e foram congregadas essas igrejas. porque eles estavam querendo o fato que, a um das igrejas que estavam acontecendo esses supostos milagres, queriam também receber o dente de ouro. O crente anestesiado, ele é facilmente entendido. Não tem juízo, não tem entendimento. Outra característica de um crente menino, anestesiado, é que você percebe que uma criança é uma criança instável. Uma criança não tem instabilidade emocional. Você não pode exigir isso dela. Ela tem formação emocional. Na verdade, você não pode exigir nada de uma criança emocionalmente falando. Ela está sendo formada do seu caráter, da sua personalidade. É instável. E um dia ela está chorando, você dá uma coça, ela está chorando, eu chotei. Mas a noite ela está tudo em paz. Ela te perdoou, esqueceu as formadas que você deu. Estabilidade. Crentes anestesiados são estáveis. Você não pode dar uma responsabilidade para ela. Você não pode confiar nela. Ela está hoje no culto, no próximo culto, não sabe se ela vem. É instável, é constante. É aquela velha, aquele velho caduco, quando nós vamos descobrir, ele diz assim, Fulano não é firme não. É aquele velho que ela fala, Fulano não é firme. E quando muita gente fala assim, Fulano não é firme não. É instável. Não sejais meninos no juízo. Entendimento. Não sejam crianças no juízo. Não sejam meninos naquelas questões espirituais. E a terceira coisa que eu vejo em uma criança, é que você não pode dar responsabilidade para a criança. Você pode dar uma responsabilidade para a criança, você pode deixar seu filho Jesus em seu carro? Hum? Você pode não ter responsabilidade, você pode deixar seu filho atravessar essa pista aqui sozinho, meu irmão? Hum? Você deixa? Ou seja, ele não tem responsabilidade, noção do perigo. Eu me lembro que, uns dois anos atrás, eu fui encontrar com a minha mãe em Caxias. Aí, o cara foi no teu braço. Um braço assim, a gente começou a minha mãe em Caxias. E tal, o que eu vejo, a gente vai atravessar a pista e frente para uma barra, no sétimo xí. Aí, o cara não foi atravessar a pista, me segurou e roubou. Aí, o cara não foi atravessar a pista, Aí, o cara não foi atravessar a pista, calma, onde vai passar? Segura aí. Aí, sabe aquela tensa aqui, deu 15 anos, 12 anos. Sabe, coisa de mano, né? Tava, ela está começando a dizer, ela não foi, ela me segurou, eu to olhando para a cara das pernas, passa a mãos. É engraçado, sabe? Comecei a risso assim, Criança não tem responsabilidade, irmão. Você não pode dar nada para a criança. Crente está anestesiado, o pastor não pode dar responsabilidade nenhuma. Crente está anestesiado, o pastor chama, você quer levantar e me deixar louvor? Quero sim, pastor, você tá bonito, irmão. Todo mês depois, cara, não, mas tá difícil, não tenho tempo para ensaiar, não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para chegar aqui para orar. Crente está anestesiado, guardar a mão para a criança. Crente está anestesiado, você não pode chamar para nada. você dá um compromisso com ela, ou fazer parte do grupo de evangelismo, de visita, andando e tal. Ela não vem. Os dois que eles desejam, chama para estar aqui para se envolver, está cansado, deixa eu estar em casa. Percebe? Você não pode ir em contato com ela. Então, Paulo vai dizer, irmão, vocês vão ser mais meninos no? Entendimento? Ou juízo? Aí você olha, e se, sim, vocês devem ser crianças. Olha o que você está dizendo, irmão. No que diz a malicidade, a malícia, sabe? Tem pessoas que tem malícia, está dentro da igreja, mas tem pensamentos perversos. No que diz respeito a isso, vocês devem ser meninos. Você não devem ser amanecido no que diz malícia, não. Na perversidade do coração, seja como criança. Criança não tem maldade, não é isso, irmão? Criança não tem maldade. Criança está na porta da escola, o camarada chega, oferece um piruíto, uma maldade, depois da criança que ela faz, ela aceita. Se você não ensinar, seu filho, olha, não aceite nada de estranho. Essa novelinha, cheia de ti, que eu estava dando um dia aí. Eu falei, meu Deus do céu. Tantas crianças assistiram essa novela, aí eles ensinaram uma menina no orfanato. O camarada parou para o carro na porta, olha, todo mundo, como vai você? Entra aqui, gostar do caramba. Era uma menina aí, eu falei, meu Deus do céu. Ao invés de trazer um ensinamento para dizer, olha, eu não vou entrar no seu carro, porque, embora eu tenha 14, 13 anos, eu sou ensinado, eu vou entrar em carro de estrangeiro. Crianças era, na raiz, sabe? Ela não tem, sem esse entendimento, afaneja. Então, eu vou dizer, no quesito de malignidade, perversidade, sabe? Agir com malignidade, se esqueceram sempre com crianças. Amém, querido? Aí ele diz, olha, para fechar com o Messias Cristo, sejam homens, quanto ao juízo, sejam homens, vamos estudar isso aqui, né? Amadurecidos. Homens amadurecidos, sabe o que que é, não é isso? Você vai ver um jovem, Dilson Toso, mas alguns homens jovens, já comecei com homens, de 28, de 29, 30 anos, eu perguntava assim, é, é, você vai casar? Aí a pessoa dizia assim, não, casar não, por quê? Não, é muito compromisso, por muita responsabilidade, é assumir uma família, ou seja, ele tem medo de assumir, compromisso de sustentar uma família, pagar uma mulher, comprar comida, água, luz, cuidar de criança, desprez, entende? apóstolo, nós estamos ensinando a ser amadurecidos, normalmente, uma pessoa não é amadurecida, ela tem que ser, assumir esses compromissos, que são de pessoas amadurecidas, pessoas de até uma certa idade, entende? Algumas pessoas, que são já no segundo casamento, são viúvos, são viúvos, um indivíduo com 50 anos, ele já sabe o que quer, ficar amadurecido, sim ou não? Se ele quer ficar viúvo, ele não vai nos buscar, um homem de vinte, de dezoito, digo que serve de Deus, Se eu pede Deus, os caminhos, um homem de enredo, uma grande de Deus, de 50 anos e um, ela vai procurar, na moral, uma pessoa de vinte e cinco anos, mais jovem, atentas, mais jovem, por quê? Porque ele sabe o que quer, e ele vai, desejar estar com uma pessoa, que também sabe o que quer, uma pessoa, madura. Então, espiritualmente falando, eu posso estar dizendo, nos ensinando, nessa noite, que o crente precisa ser, amadurecido, amém irmão? O crente amadurecido, ele sabe o que quer, e eu quero crer, que se você é crente de verdade, se você é amadurecido na fé, você sabe o que quer, o que você quer, seria Jesus, amém irmão? Tem gente que nem a igreja, não sabe o que quer, não é verdade? Hoje na igreja da minha vida, apanhando aquela pipa, na igreja que batia a mão, depois estava na minha, depois estava na cerveja de Deus, aquilo, ela não sabe o que quer, e, sinceramente, não sabe, interessante, que ele não serve em uma igreja, não sabe o que? Ou seja, são características de um crente pesqueseado, ele não está, ele não é amadurecido, mas velho, Paulo nos ensinava, no que diz respeito ao juízo, sejam maduros, amém queridos? Aquele que é maduro, sabe o que quer, se eu te perguntar, o que você quer da sua vida, você vai dizer, eu quero servir a Deus, até Jesus voltar? o crente amadurecido, tem essa resposta, o crente não é amadure, ele fica, o ser, pensando, o ser, o ser, orando a Deus, não sabe de nada, você dizia, sabe o que você quer, amém querido? Muito bem, segundo texto, primeiro, o sujeito 16, aqui da sua página, de hoje em baixo, mais uma característica, de um crente anestesiado, não, primeiro, o sujeito 16, versículo 10 e 11, para você entender bem, diz assim, a palavra de Deus, e, se Timóteo for, veja que esteja sem inseguro de vós, porque ele trabalha na obra do Senhor, como também eu, olha o que Paulo diz, ninguém pois o despreze, mas caminhar em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos, olha, Paulo estava recomendando, o jovem pastor Timóteo, a igreja de Corinto, e veja o que ele fala, para a igreja de Corinto, no versículo 11, olha, ninguém pois o, despreze, porque irmãos, a igreja de Corinto, estava inclinada, a desprezar o jovem pastor Timóteo, por que? justamente por causa disso, porque ele era jovem, e porque ele era, ele era, inespero, cliente, crente, o crente, anestesiado, ele cai nesse erro, de desprezar as pessoas, ele se detém na aparência exterior, ele não leva a fim, não acredita, se for jovem demais, se for velho demais, ele vai dizer, não tem mais condições, não tem mais saúde, não tem condições, estrutura, para tomar conta, para fazer, para realizar, é que se detém no exterior, e muitos crentes também, trazem essa bagagem do mundo, de olhar a aparência, de se deter na aparência, eu escrevi aqui, o seguinte, no meu bolso, onde as pessoas, que estão se detendo, estão desprezando, como fizeram de morte, aquelas pessoas, que são, desprovidas, de beleza estética, você sabe, que uma pessoa, desprovida, de beleza estética, eu chamo feio, você sabe, que tem crente, dentro da igreja, que ainda fica, se detenido, o crente, que está anestesiado, e ele vai se deter no exterior, na aparência, se é jovem demais, se é grande demais, se é gordinho demais, se é amado demais, se é bonito, se é descovido de beleza, esteticamente, se a pessoa não me agrada, é feio, esquece de analisar, e avaliar, a espiritualidade da pessoa, se é serva de Deus, se é serva de Deus, pastor, se eu ver isso, sim, 25 anos de grande, já vi isso, e isso é terrível, isso é fazer uma análise, avaliando a aparência estética, a fulana é feia, fulana é feia, fulana tá percebendo, que fulana tá gostando de você, e eu, fulana é feia demais, que isso, sim, fulana é feia, tá, e quanto a questão da vida espiritual, tem vida com Deus, fulana tem vida com Deus, não, ela é até crente verdade, mas é feia, pode ficar comigo, por que não essas coisas, tem gente que escolhe demais, não é verdade, tem gente que escolhe, não sei o que não, essa não, essa também não, não faz o meu estilo, esse não faz o meu estilo, que isso, querido, analisa pra ver se a pessoa é de Deus, porque, o tempo passa pra todo mundo, amém irmão, todo mundo envelhece, todo mundo envelhece, e o que fica, querido, é saber se a pessoa é de Deus ou não, é fidelidade da pessoa, a pessoa, então você que é solteiro, você que é viúvo, você que está sozinho, não fique procurando se deter na aparência, o apóstolo Paulo preocupado, teve que ensinar um vaso, pra ir de Curito, olha, espero que você não despreze um jovem, um vaso tudo de morte, espero que quando ele chegar aí, jovenzinho, um dos estudiosos, a verdade é que ele tivesse 20 anos, 21 anos, muito louco, espero que você não despreze, porque ele é jovem, por conta da experiência dele, se eu estou enviando, é porque eu preciso dele capacidade, de pastora com a igreja, se eu estou enviando, é porque eu confio ele com um homem certo de Deus, então por favor, não despreze, foi um pecado do apóstolo Paulo, para a igreja de Curito, então o que nós temos é esse hábito, esse pecado, que muitas vezes o que eles cometem na igreja, é bom demais, foi velho demais, não foi um defeito, foi um negócio, foi um lemado, querido, não olhe para a aparência, amém, meu irmão? Ninguém disse, vem comigo, não olhe para a aparência, uma cantora muito famosa aí, você sabe, ela, trouxe uma mensagem, ela cantando maravilha, mas pegando, meu Deus, uma graça, porque, ela disse que quando passou, todo pastor, todo pastor que é obeso, que está na carne, todo pastor que é muito bom, é relaxado, e ela sofreu muitas críticas, porque, as pessoas disseram, nem todo, toda pessoa que é boa, é porque ela é uma grudona, é uma relaxada, às vezes a pessoa, ela é uma obesidade, tem problemas de, de leões, e ela foi, foi massacrada, por quê? Porque ela estava olhando, esse tempo, criou, se todo pastor novo, é sinônimo, de caralidade, de produto na rima, vamos retirar os pastores, obesos, do altar, do ministério, isso aí, é ceder ao meu estê, criou, sabe quem faz isso? O cliente está anestesiado, está dormindo espiritualmente, então, ele vai olhar, a estética, olha só, ele faz uma variada, ele fica urgente, ainda julga, o pastor não vai fazer uma cirurgia de estômago, não, um corpo, desse jeito, ou se ele começa a julgar, a massacrar os servos de Deus, pela aba, a índice, crentes anestesiados, se detêm no exterior, não despreza as pessoas, por causa da aparência, bem igreja, não importa se é novo, se é velho, se é negro, se é branco, amarelo, o mar, olhe para a interior dela, olhe para a fidelidade que ela tem diante de Deus, amém? Muito bem. Terceiro texto, 2ª Associação de Capítulo 11, vocês estão vendo aqui como é que se comportam ao que a gente está anestesiado, 2ª Associação de Capítulo 11, reciclo 19 e 20, Paulo se utilizando aqui com uma ironia forte, na igreja de Coríntia, ele diz assim, 2ª Associação de Capítulo 11, é muito tolerante para os insensatos, é muito tolerante para os insensatos, vamos tentar situar para você o que está acontecendo, havia falsos apóstolos na igreja de Coríntia, o apóstolo contava corrigindo a igreja, dizendo, olha, vocês são muito tolerantes, a igreja de Coríntia. O verso 19, ele fala, porque, sendo vós sensatos, vocês serem sensatos, de boa mente, esse termo de boa mente, lá no original grego, significa alegremente, vocês alegremente estão tolerando os insensatos. Quem eram vocês, os insensatos lá? Eram os falsos apóstolos, os falsos mestres que estavam destruindo, desconstruindo a fé dos irmãos de Coríntia. Aí ele vai dizendo assim, vocês estão tolerando essas pessoas aí. Ao verso 20, ele diz, o que vocês toleram lá? O que os irmãos de igreja da igreja de Coríntia estão tolerando? Que irritou tanto a apóstolo Paulo? Olha só o que diz no versículo 20. Tolerares quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos ofendeia o russo. Tolerares quem vos escravize. Irmãos existem, eu falei aqui no Bíter, existem algumas igrejas que estão aí, principalmente igrejas neopetemonstrais, que têm escravizados e manipuladamente das pessoas, de mentes às vezes. Tem gente que são verdadeiros, verdadeiros escravos. Se o pastor dissesse, planta bananeira, planta bananeira no meio da pista, porque o cara vai te pegar, ela planta, ela vai e obedece. Ela é uma escrava do sistema, ela não serve a Jesus, ela serve o sistema religioso, deturbado, há determinadas igrejas, que mais se parecem uma empresa, sim ou não, não, você sabe, parecem uma empresa. E as pessoas não trabalham, não servem Jesus nessas igrejas. Elas ali são escravos, visadas. Aí Paulo vai dizer, não, vocês estão anestesiados, vocês estão coletando aí as pessoas que escravizam em vocês. Versículo 20, tem gente quem vos devora, e essa palavra original, devorar é isso mesmo, toma dinheiro. Irmão, tem gente, tem gente, eu conheço pessoas, eu conheço pessoas, que o pastor disse, vem, você tem que dar o tudo, e tal, a pessoa vendeu dois terrenos, um carro, um monte de coisa, e deu tudo, terreno, carro, casa, foi devorado. Então a pessoa que estava anestesiada, ela acredita que faz essas coisas, Deus é obrigado a abençoá-la, a dar para ela o dobro, isso não é escravizar, isso é devorar as pessoas. quem busca, detém, ou seja, há mil pessoas que não cresciam espiritualmente. Você sabia que as igrejas não-pentecostais, elas incluíam os membros de lerem outros livros evangélicos, ensinando o seu próprio líder? Sabe disso? Por quê? Por que que as igrejas não-pentecostais, incluíam os membros de lerem outros livros evangélicos? Para que os olhos das pessoas não sejam abertos, para que a pessoa venha comer, sabe? Da comida que o líder dá. Você está entendendo? Então ele vai ensinando várias coisas antibílicas, as pessoas só recebem aquele alimento. E a pessoa vai ficando o quê? Recebem. Ou seja, essa pessoa não evolui, não cresce espiritualmente, não é uma madureza. Aí está dizendo aqui, Paulo, vocês estão procurando pessoas que detêm vocês. E outra coisa aqui, quem se exalte, vocês estão olhando as pessoas que se exaltam, é interessante isso porque, Paulo está dizendo que os falsos apóstolos, que estavam tomando a cerveja, eram pessoas que se exaltavam. Elas não exaltavam a Cristo, é só você procurar na internet. Tem pastores aí que expulsaram o demônio no nome dele, mas não é mais o nome de Jesus não. Tem um camarada ali, né? Quando eu fui expulsar o demônio no Jesus, ele não saiu. Mas quando eu usei a minha força, eu disse, sai! Você quer usar o demônio no Jesus? Até quando saiu? Olha só, querido. Há pessoas se exaltando e deixando de exaltar Jesus Cristo. E uma coisa que a mesma semana que eu vi, eu falei, sim, eu não acredito nessas coisas. A questão de toda a pessoa que te agitavisa. Tem um vídeo no YouTube, não sei se você já viu. Um vídeo no YouTube. Esse apóstolo anjo no YouTube. De cuidado, hein? Eu já tinha visto um vídeo, ele tinha tido que o Espírito no rosto ilumendo. A pessoa sabe o que é? Tá! Cuspirou a boca da pessoa. Só que esse outro vídeo, irmãos, é progênito, mas eu tenho que falar. Ele fala pra mulher assim, abre a sua boca. Ela abre, ele... corta dentro da boca da mulher. Ela engole assim, ó. Sempre se abençoada. Foi Cíntia, 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 no nome de Deus de Deus. Não tem isso. Como a pessoa se deixa... se deixa levar? Como é que a pessoa chega na igreja dessa e diz que é uma igreja de Deus? Como é que uma igreja diz que é uma igreja de Deus, irmão? A senhora joga em seus 33, 34 anos. Ela joga. Ela joga. Ela joga. Ela joga. Ela não acredita. Meu Deus do céu. Que bom. Ela joga. Você vai ver que as pessoas estão tolerando aquele rosto. eles se encravam a vida. E o que me chama atenção aqui, irmão, é a parte do versículo 20. Vocês estão tolerando pessoas que esbofeteiam o quê? No rosto. Alguns estudiosos, alguns comentaristas bíblicos, dizem que era comum, naquele tempo, sim, alguns líderes religiosos bateram nos seus seguidores. Irmão, não duvido não, duvido não, porque eu já vi isso acontecer. Eu fui 16, 17 anos, eu fui fazer parte de uma igreja de um PT postal. E o pastor chamava os jovens assim, tipo assim, Mateus, 19, 20, 17, o dia 17 também, chamava assim, antes de tudo começar, tudo começava às 17 e meia, aí os jovens chegavam cedo na igreja, às 5 da tarde, o pastor chegava assim no gabinete, chega aí Vitinho, aí Vitinho chegava, chega aí Mateus, mas eu ouvi isso, não deixei ele fazer isso comigo não, era mesmo, tinha uma círcula assim, chega aí Vitinho, por exemplo, chega aí, vem com a perna de três irmãos, uma madeira assim, uma madeira assim, chega aí, e o Vitinho era todo assim, mas aí, chegava todo assim, vem cá, o pastor, as pernas, tem uma círcula, não se levou, tem um fígado, quase tudo na igreja, mas chega, vai ficar lá, viu, está na terra, aí o pastor, vai na terra, pá, manda-se eu chegar, ah, não vou não, ele me respeitava, porque eu trabalhava, com 17 anos e estudava noites, os demais, na maioria, tinham saído da escola, e não trabalhavam, então, ele se aproveitava, alguns oito anos, eu estava doido, eu falei, não, você vai bater um homem que é doido, você está doido? Você vai bater, eu compro, eu já vou para o fogão, já vou para casar, não é não. Querido, não duvido não, alguns estudiosos acreditam que a igreja de Coríntios estava tolerando os falsos apóstolos que chegavam, fechavam o rosto, na cara dos membros, o que diz, crente que está anestesiado permite essas coisas, a pessoa, o crente que está anestesiado toma um mofetão, ela humilhada, sabe, nesses lugares, e ela vai dizer, não, é de Deus, eu estou na fé, está enganada, está no ferrão, está na escravidão espiritual, está sendo manipulada, ela está anestesiada, ela está inconsciente, ela não consegue se mover, e quando ela percebe, quando ela percebe um pouquinho, que aquilo já fugiu da normalidade, aquilo não é de Deus, ela fica pensando assim, não, não consegue daqui não, porque as outras igrejas, ninguém está na fé, ninguém está na visão, só essa igreja é certa, porque isso é ensinado para ela, não é de Deus, quem está entendendo? O crente que está anestesiado, tolera todas essas coisas, amém, querido? Temos que estar muito atentos. Quarto texto, 2 Coríntios, aí vem no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é, já estáis recorvado. Olha só. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vocês precisam se examinar, vocês precisam se assegurar, se realmente vocês estão em Jesus, se a fé de vocês estão em Jesus de fato, não em outras coisas. Existe um determinismo de que você está na igreja, mas não está em Jesus, não é verdade? Tem muita gente que está na igreja, mas o coração dela não está mais em Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha a vós mesmos, vocês precisam examinar a si mesmo, examinar a si mesmo, para você perceber se está na fé ou não, provai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Ali vai dizer, se não é, se é que Deus está aí, é provado. O que eu tenho percebido, depois encontro as vezes assim, eu tenho percebido alguns comportamentos dos irmãos aí, tenho ficado sabendo de algumas atitudes dos irmãos, tolerando os mestres, me detonando com o apóstolo, comportamentos dos irmãos estão demonstrando aí que o mundo já está na fé. Por isso, que fé chega nesse recípro mesmo, olha, se não é, já está de reino, provado. Crentes anestesiados vão cumprir em suas próprias vidas as evidências de salvação. Querido, todos os dias nós precisamos examinar a nossa fé, todos os dias, todo o culto, nós precisamos procurar em nós mesmos evidências da salvação. Eu dou fruto de uma pessoa salva ou não? Não vai ser examinado. No meu trabalho, no meu fruto, é uma evidência de uma pessoa que é salva ou não? Na minha casa, na minha vizinhança, na minha parentela, como sempre digo, na igreja é fácil ser crente, duas horas de mundo, todo mundo é santo. Lá fora é que nós provamos se realmente somos fiéis ou deus. Amém, irmão? Examinado. Se não é, já está de reino, provado. O comportamento da igreja de Coríntio fez falta, não vi nada a salvação deles em algum momento. Será que vocês são salva? Se não é, já está de provado. Olha, interessante isso, irmão. Então, tem muito crente que já foi renovado. Se Paulo está dizendo que precisamos se examinar a cada dia, provar a nós mesmos, veja bem, Ele está dizendo que se nós não estivermos na fé real que a gente tem em Jesus, é possível que a pessoa não se acesse mesmo e ela perceba, né? E eu não sou crente de verdade, não. A pessoa tem que ser muito sincera, né? A pessoa tem que ser muito sincera para com si mesmo. Ela faz uma variação em oração, ou refletindo. Quando ela for comigo, quando ela acordar, ela faz uma variação e perceber. O comportamento não é de crente nada. O meu linguagem não é de crente nada. Eu minto, eu chego para lá, não. E eu estou com o meu mundo, eu ofendo as pessoas, eu me pato de frente, eu pato boca. Eu estou com todo mundo. Estou vivendo uma mentira. Como é que pode, de fato? A pessoa tem que ser muito sincera, né, irmão? Reconhecer que ela precisa voltar para o primeiro amor. Então, Paulo está trazendo aqui para nós. Porque o crente anestesiado, ele se caracteriza por não procurar evidência de salvação em si. Mesmo. Você está entendendo? Quem é crente de verdade, ele se examina. Quem é crente de verdade, ele quer agradar o seu Deus, amém, irmão? Ele quer agradar o seu Senhor. Todos os dias ele vai perceber. Ele vai se sentir mal sem pecar. Ele vai se sentir muito mal sem falar alguma coisa que desagradou o Espírito Santo, que oferou a pessoa. Ele não fica em paz. Ele vai para não resolver o problema. Não é verdade. Mas o crente anestesiado, as coisas estão acontecendo, ninguém está percebendo comigo, está enganando ele. E para a gente poder fechar e orar, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 3. Olha o que o Paulo vai dizer para a igreja da relação. Se achou bem? Você achou bem? sonhos assim sensatos que tendo começado a subir estejais agora vos aperfeiçoando na carne olha só no caso aqui dos irmãos da Galáxia esses irmãos aqui estavam acrescentando elementos da lei estavam tentando praticar algumas coisas da lei, trazer para a graça aí o Paulo vai dizer vocês acham que acrescentando elementos da lei vocês estão se aperfeiçoando espiritualmente não vocês começaram bem, vocês começaram seguindo a palavra que eu trouxe começaram no espírito só que a partir do momento que vocês acrescentam elementos da lei, vocês se tornaram carnais, caíram para cá vocês eram professores para cá queridos, três anteriores e atos começam muito bem a caminhada começam muito bem com a ordem dos pessoas se batizam se aproximam o governo com a igreja porém o tempo vai passando os anos vão passando e elas vão ficando anestesiadas a partir do momento que elas começam a acrescentar ideias próprias os anos vão passando de crente e ela vai acrescentando ideias próprias dela no seu coração, na sua mente elementos ela vai entendendo o achado ao mal ela vai criando coisas deixa eu dar um exemplo existem pessoas, por exemplo, que acham que se Jesus voltar e ela estiver sem, por exemplo, uma camisa se é camisa está em casa se é camisa, está no banheiro se Jesus voltar e estiver sem camisa ela acha que vai ficar tem conhece ou não? conhece ou não? conhece até estão em diante não, você tem que estar de blusa se Jesus voltar pega você sem blusa não fica mas Jesus que elementos são exemplos? isso aqui ela mesmo criou ela mesmo vai crescer no sistema de fé dela você está abrindo, irmão? não está, né? mas ela cresceu então ela começa começou bem começou obediente o evangelho curto, simples com o passar do tempo ela começa a acrescentar elementos ela vive no contexto do Brasil onde milhares de pessoas no Brasil é um dos países onde mais pessoas morrem no trânsito por conta de bebida alcoólica aí o crente está na igreja ele bebia muito mundo aí procura argumentos na Bíblia para tentar voltar a beber ele chega a essa época festiva de carnaval de natal final de ano ele fica assim, olha tentando encontrar argumentos na Bíblia mas tu nunca fala que é para beber ou não a Bíblia diz não é para beber, eu digo que é para ficar empregado pois é aí começa a acrescentar ele começa a comprar cervejinha dele ele tenta se justificar e diz assim estou bebendo em casa não é assim? estou bebendo em casa não faço mal a ninguém começamos a acrescentar a igual a dizer vocês começaram bem vocês começaram do Espírito agora estão se aperfeiçoando na carne estão na carne ainda tentam justificar o pecado não estou fazendo mal a ninguém estou fazendo minha cervejinha te falei abrindo até uma página no Facebook boteco reformado boteco da reforma protestante só porque Martins não tem que tomar uma cerveja Martins não tem que beber vocês já sabem mas não significa que eu tenho que tomar cerveja vocês não tem ideia no contexto da Alemanha outros nós temos cerveja como se fosse Coca-Cola e Marte-Leão mas no Brasil não vai você ficar no Brasil tomando uma cerveja para ver o que acontece e você tem um narco na igreja e o irmão vê o pastor vê o que acontece contigo o que acontece contigo irmão? o que acontece? não você sabe porque o Brasil o contexto brasileiro não é esse da Alemanha é do século XVI não é o camarada o autor da página é só desigrejado é impossível o tempo todo postando lá as cervejas da Alemanha que importam para beber ridículo sabe o que? começou no espírito mas ele começa a acrescentar elementos aquilo que ele acha certo não é assim na igreja da Sheik ele sente achólogos olha graduados e pós-graduados e a gente tem até mestrado aí eu acho que eu acho não tem nada a ver com o senhor não tem nada a ver com o lar carnaval mas o senhor não tem nada a ver com a minha filha botar a Maria Chiquinha e dançar caipinha é tão bonitinho tiro foto e posto no Facebook e se esquece que é crente se esquece que a festa junina é uma festa pagante para o católico define minha filha define minha filha se você é crente ou se você é católico ainda temos que decidir assim ou não então é fácil não ser crente assim tá muito fácil ser crente assim falando palavrão dançando caipira dançando quadrilha dando uma pontinha na praça nos dias de carnaval tá muito fácil ser crente assim aí a pessoa está enganada pela porta larga não quer passar pela porta estrela tá muito fácil ser crente com duas, três milhas na rua tá fácil tá muito fácil ser crente você não vai lá no Facebook inventando as salas de bate-papo começando com mais dos outros aí você quer ir pro céu será? queremos ir pro céu sim não querido a porta é estreita acrescentou-se elementos que não são elementos da fé a igreja da galáxia acrescentou ele mesmo da lei que anulava a fé em Jesus é certo? então para mim, claro detalhe, irmão parecia ser algo espiritual né? porque os irmãos da galáxia estavam acrescentando a mais do que a prevenção apostólica você sabe? você já estudou? é visto aos diados se você estudar a igreja da galáxia você vai ver que a briga de polvo nessa igreja é que os irmãos do lado dessa igreja obrigavam os homens a fazer o que? cirurro olha só não parece assim uma arma espiritual pois bem sei por Jesus sei por Deus mas você não é judeu você é gentil é sério para você de fato de verdade ter Jesus na tua vida não sabe porque fazer circuncisão não sabe aí você diria pra mim não mas pastor eu tenho fé em Jesus minha fé não é suficiente? não o Moisés ensinou isso você precisa fazer circuncisão a presidência não parece ser uma atitude espiritual? porque os judeus faziam circuncisão não parece ser uma declaração espiritual? não parece não faça circuncisão o que tem de mais? olha o diabo aí o que tem de mais? o que tem de mais acrescentar elementos? o que tem de mais você beber? o que tem de mais? você assistir pornografia junto com a tua filha com o teu filho é? mas tem? tem Deus está matando porque senta com a esposa e põe conheci família assim põe a filha de dois, três anos para assistir vídeo por dois junto com a mãe própria filha acho normal acrescentando elementos começaram a meia aceitar Jesus se basear nas armas começaram no espírito mas Paulo diz que ele estava se aperfeiçoando na carne o grande problema é quando você começa a justificar o teu pecado o pastor fala e você fala não é bem assim não eu sei o que eu estou fazendo não é bem assim não você começa a justificar tem nada a ver o bebê aqui no meu vinhozinho na cachaça é dois dedos só dois dedos pá não é? não tem nada a ver com o lapadeiro não tem nada a ver com ficar vendo os espíritos da glória de santa espírito da luxúria demônio a imagem através dessas coisas o problema é que o crente que começou no espírito mas está na carne ele já esqueceu desses detalhes das questões espirituais esqueceu que o diabo existe esqueceu que os demônios mage na vida das pessoas esquece tudo isso e justifica o cristianismo que ele inventou elementos que ele acrescentou a essa fé distorcida você entendeu vamos ler de novo? eu estou ali com você assim pois alto vamos ler de novo versículo 3 sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne pois é crentes eram esses desenhos começaram bem porém o tempo passou e ter aceitado ideias pensamentos no próprio coração crento que estão amadurecendo e são evoluídos conversa com esses crentes que tomam um negócio conversa com eles pergunta ele questiona ele fala com ele o que você toma? olha ele tem os argumentos olha históricos arqueológicos bíblicos olha tem gentíssimo ele consegue convencer você a ver mesmo com ele eles acreditam ideias e pensamentos eles acreditam que estão maduros na fé por isso que eles bebem tá entendendo? não eu vou lá mas não me contamino eu vou lá na praça vejo um monte de homem vestido de mulher um monte de gente endemoniada mesmo na cachaça não coloca mas não eu sou um ador pra fé ele tá comigo se eu fui lá porque meu familiar veio aqui passagero carnal eu vou pôr lá estava querendo sair também eu prefiro ir em casa entendeu? eu mando a chareza aí eu fui não sei como é que é hein verdade se você quer agradar parente se você quer agradar parente vai desagradar Jesus hein coloca no teu coração isso tu quer agradar parente Jesus no meu tempo consegue não parente não quer agradar parente que não é Jesus se você tentar agradar parente você vai desagradar Jesus certamente não tem como não tem como você vai ofender o mundo quando você faz a vontade de Deus você ofende o mundo quando você serve Jesus em espírito e verdade você afronta o mundo não tem como você se arraba por ele você tem que estranhar se o mundo te arraba sim ou não você como crente fiel você tem que estranhar se o mundo te abraça agora se ele te odeia graças a Deus eu estou fazendo a vontade do Pai amém? crente anestesiada começaram bem mas foram anestesiadas hoje estão aperfeiçoados lá na carne comece bem e termine bem a sua jornada amém? graças a Deus Senhor Deus e Pai em nome de Jesus Pai eu te agradeço Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui ouvindo a palavra meu Deus nós nós não queremos meu Senhor nos encontrar anestesiados na fé porque os filhos anestesiados Senhor eles são não são meninos são meninos muitas vezes do entendimento dos juízos muitas vezes o crente anestesiado o Senhor olha a aparência vive com as pessoas lá fora Senhor olhando a aparência se a pessoa é alta se é baixa se é gordinha se é magra se é nova se é idosa meu Deus em nome de Jesus nós aprendemos aqui nessa noite o Senhor que o verdadeiro crente ele não olha ao exterior mas ao interior Senhor em nome de Jesus Cristo aprendemos aqui Senhor que esse aprendizado fique no coração do Pai de cada um dos seus filhos aprendemos aqui Senhor que os crentes que estão anestesiados eles são escravizados com os falsos mestres são esbofeteados com os rostos são manipulados são enganados Senhor em nome de Jesus não permite nenhum dos meus irmãos aqui Senhor sejam enganados nem confundidos nem escravizados Senhor ah Senhor os falsos mestres Senhor tem escravizado tem manipulado nossa e tanta gente vai lutar deles misericórdia nós queremos estar firmados nós não queremos estar anestesiados se é dormindo o sono espiritual para sermos enganados dessa forma meu Deus em nome de Jesus Senhor nós aprendemos que os feitos anestesiados eles não examinam a própria fé eles não examinam eles não olham para os seus frutos eles não observam se o fruto que eles estão dando são bons ou são malos eles não param se é bom durante a noite quando estão orando quando estão pedindo a palavra eles não param para perceber se estão verdadeiramente sendo crentes no trabalho se estão a verdadeiramente sendo crentes estão na escola na colégia na faculdade ah Senhor os crentes anestesiados não estão preocupados com isso estão chegando palavrão estão bebendo estão justificando seus erros estão sendo atraídos pelo bom sexualismo pelo lesbianismo estão sendo atraídos Senhor com uma vida promíscua pela luxúria Senhor porque foram anestesiados Pai que a tua misericórdia seja derramada nesta noite a minha oração Senhor é que se tiver alguém aqui anestesiado justificando o seu pecado começaram bem começaram no espírito eram tementes no passado hoje não teme mais a Deus hoje estou fazendo coisas o barco da velha ninguém sabe mas não sabe a família não sabe ou até mesmo sabe porque já não tem nenhum temor já estão fazendo na frente da esposa já estão bebendo já estão xingando diante da família diante dos filhos porque foram anestesiados perderam o temor meu Deus em nome de Jesus Pai que esta igreja meu Pai se tiver alguém aqui Senhor anestesiado que ele seja despertado agora para ter o poder em nome de Jesus Senhor se tem alguém aqui Senhor que estava anestesiado de modo que não se movimentava mais em direção a Deus que o efeito dessa anestesia espiritual passe agora em nome de Jesus que ela seja despertada que ela possa se movimentar em direção a Deus em direção ao Senhor para fazer a vontade do Pai em nome de Jesus Pai ah Pai querido Pai amado ah Senhor nós não queremos ser meninos no entendimento no juízo nós queremos ser homens e mulheres amadurecidos compromissados que sabem o que querem o crente anestesiado ele é um nível no juízo ele se entende em qualquer coisa ele é enganado não tem compromisso ele não tem responsabilidade não tem instabilidade ele é inconstante um dia está bem outro dia está mal e um dia ele é crente dois dias ele não é não sabe o que querem Pai em nome de Jesus que esta igreja seja constituída de crentes amadurecidos Pai em nome de Jesus de pessoas que sabem o que querem e que esse querer deseja se concentre em fazer a vontade de Deus ah Pai amado esta palavra Espírito Santo venha produzir crentes vivos fervorosos para Deus em nome de Jesus em nome de Jesus viram os meus irmãos na rocha firma-se que cada um dos teus filhos nesta noite examine a própria fé e que eles possam ser achados aprovados Pai em nome de Jesus que cada crente aqui possa ser aprovado ao se examinar em nome de Jesus que eles possam verdadeiramente estar na fé na fé no Filho de Deus abençoe os teus filhos de maneira rica e abundante no nome de Jesus amém graças a Deus amém